Tentem parar o vídeo e calcular quanto é 71 mais 24. Muito bem, vamos resolver o exercício juntos. O que significa, de facto, 71? Temos um 1 na casa das unidades. Quero deixar isso bem claro. Esta é a casa das unidades. Temos, então, uma unidade. É esta a unidade. E na casa das dezenas, na casa das dezenas, temos 7. Portanto, temos 7 conjuntos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos de 10. Então, isto significa, na realidade, 7 dezenas e 1 unidade. Aqui temos 71 caixas. Agora, vamos adicionar a isso 2 dezenas. Vamos adicionar 2 dezenas. Temos aqui 1 dezena, 2 dezenas. E 4 unidades. E 4 unidades. Quanto é que isso dá? Comecemos por calcular as unidades. Temos 1 unidade e depois mais 4 unidades. Isso dá 5 unidades. Dá 5 unidades. Podemos contá-las. Temos 5 unidades aqui. 1 unidade mais 4 unidades dá 5 unidades. Se olharmos para a casa das dezenas, 7 dezenas mais 2 dezenas, se combinarmos tudo isto, se combinarmos todos estes conjuntos, obteremos 9 conjuntos de 10. 7 dezenas mais 2 dezenas dá 9 dezenas. Ficamos com 9 dezenas, como podemos ver aqui, e 5 unidades. E 5 unidades. De que outra forma podemos dizer 9 dezenas e 5 unidades? Em 95. E já está.